E aí, pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, que a gente vai dar algumas indicações de produtos para você adquirir. Pode ser você pegar a Black Friday aí das americanas, ou então para você comprar já, se preparar agora para comprar agora, para você dar de presente a si mesmo, ou dar de presente ao esposo, esposa, namorado, namorada, amigo, colega de sala, de trabalho, que você sabe que jogue RPG, ou curta jogar RPG, ou queira começar a jogar RPG, enfim. A gente vai dar algumas indicações de produtos para você comprar agora, em novembro, para chegar em dezembro, se dá tempo para chegar em dezembro, você não tem nenhum aperreio com transportadora, correios ou falta do produto no mercado. A gente está com algumas situações de escassez de alguns tipos de produtos, então aumentos de preços, enfim, para evitar que você tenha surpresas desagradáveis. Então a gente fez uma listazinha, eu, o Sanogio e o KF fizemos uma listazinha de produtos que são interessantes para os jogadores de RPG. Então você presentear eles, enfim, como eu expliquei no início. Mas antes de qualquer coisa, se você não é assinante aqui do canal, assine o canal. Nós temos vídeos semanais, todo sábado, às vezes nas quartas-feiras nós soltamos um videozinho. E também nos siga nas nossas redes sociais, que aqui estão, estão, quer dizer, estão aqui? Não, estão aqui, está sendo aqui do lado, beleza? E também compartilhe esse vídeo com os seus coleguinhas, né? Se você achar esse vídeo interessante, compartilha com eles. Pode ser que tenha alguém que eu dar aquela indireta para o esposo, para a esposa, para o seu companheiro, para a sua companheira, dizendo, ó, vê esse vídeo aqui que está legal. Beleza? Muito bem, vamos começar. Vamos começar, não vamos perder tempo, vamos começar. Então, o primeiro, a primeira coisa que a gente indica, né? Lembrando que todos esses produtos, você vai achar o link para eles, para a Amazon, o site da Amazon, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, né? Agora o YouTube está botando em cima também, aqui na descrição. Então, você vai achar todos os links para esse produto na descrição do vídeo. Vocês comprando por lá, vocês vão nos dar uma força, dar um apoio, a gente vai ganhar uma comissãozinha, e isso não vai deixar o produto mais caro para vocês. Vai manter o mesmo preço, beleza? Inicialmente, para quem quer começar no RPG, né? A gente vai dar uma indicação aqui do clássico, aqui vamos no seguro, naquilo que todo mundo quer conhecer, né? Que é o Dungeons & Dragons, né? É o jogo do momento, mais famoso de todos os tempos, mais jogado de todos os tempos, que tem a sua edição em português, nós temos um vídeo falando sobre ele também, e especialmente sobre esse produto, temos um vídeo aqui no card, certo? Que é o Starter Set, kit introdutório em português do Dungeons & Dragons. Basicamente, esse kit aqui, ele traz uma aventura e regras básicas, fichas de personagem básico, dados, tudo o que é necessário para você começar a jogar Dungeons & Dragons, né? Começar a jogar o RPG mais famoso aí de todos os tempos. Então, um preço interessante, você tem toda essa possibilidade de diversão, certo? Por 120 reais, se você for cliente da Amazon, cliente Prime, você pode pegar até frete grátis nesse produto, beleza? E nós temos um vídeo que detalha mais a respeito dele, aqui nas fotos da caixa, certo? Que temos um vídeo que detalha bastante a respeito desse produto, o KF falou bastante a respeito dele, certo? Por 120 reais e 50 centavos, um preço legal, você pode adquirir este produto, você pode parcelar também, beleza? E está em português, isso aqui você vai pegar totalmente em português, ou seja, não vai ter a barreira da língua inglesa, certo? Como falei, temos um vídeo aqui nos cards que detalha mais a respeito desse produto, beleza? Vamos para uma outra indicação, certo? Que essa aqui foi do Star T7, foi minha, certo? O pessoal fala que eu não falo D&D, que eu não indico D&D, está aqui D&D. Não, nada a ver, irmão. O Star T7 para você começar a jogar. Também, isso aqui já vai para o jogador, para quem for comprar o Star T7, já tem, ou para aquele jogador que for mais rodado, mais experiente, quer uma coisinha para incrementar os seus jogos. É uma coisinha bem simples, né? Mas que tem uma boa atividade, que é o grid de batalha hexagonal, certo? Aqui, esse grid, ele vai servir principalmente para o GURPS, né? O GURPS usa os grids hexagonais, mas dá para você usar no D&D também. No D&D também dá para você utilizar. A única coisa que você vai tomar um pouquinho de cuidado na questão das magias, que aí você pode, você usaria a adaptação para isso. Mas o grid é branco, riscável, você usa essas canetas, eu estou até com aqui em cima, eu só não vou levantar para pegar. Essas canetas, ó, de quadro branco, apagável, que você pode apagar, certo? Então, você risca aqui. A gente tem até uns vídeos falando de uns grids, a gente demonstra isso também. Mas, aqui é bem legal. Você vê, ó, vou botar aqui, ó, as medidas, cada grid, cada grid de 2,5 cm, aqui ele completa 20 cm por 18.4, certo? E aqui mais imagens do grid, das miniaturas, só o grid, é bem grande, você pode comprar mais de um para fazer um grid maior, certo? E aqui, ó, por 68,93, que está com sete grátis. Olha, legal. Às vezes ele indica outras coisas aqui, ó, indica dados, ó, tem outros grids, por exemplo, temos aqui uns mais caros, que dá para você também utilizar. E outros grids aqui, que você pode utilizar também, por exemplo, esse tormenta mapas de batalha aqui, eu já, a gente tem um vídeo falando a respeito dele, vou deixar aqui no card também, ensino no card para você dar uma olhada. Tem outras coisas também. Mas a minha indicação é isso aqui, certo? Dá para você usar no GURPS, né? Dá para você usar no D&D, dá para você usar em vários outros jogos de RPG. Obviamente, nos jogos que exigem um, tem um grid quadrado, né? Você vai precisar fazer uma leve adaptação, mas aqui está num preço legal, e é um negócio bastante útil, beleza? Vamos aqui para uma indicação do Sanogi. Sanogi indicou isso aqui, que é essa caixa de som Bluetooth JBL Go 2 Preta, certo? Muito bonita essa caixa aqui, ela está por R$179,90, está um preço bacana ela. Vamos ver as fotozinhas aqui. Muito bacaninha, ela. Ela que acho que é a casa com bateria, ela já está velha, já está velha uma marca muito boa, uma marca reconhecida, né? Você liga o adaptador para recargar, tem um... acho que isso aqui é um... um entrada USB tipo C, já dá para ligar o celular também nela. muito bom, interessante, bem, bem interessante. Além de dar... ela é Bluetooth, né? Então você não precisa nem ligar o celular, acho que talvez possa ligar o computador, o notebook, o som, sei lá, alguma coisa assim. Mas como ela é Bluetooth, dá para você, por exemplo, a gente tem um vídeo que o KF fala a respeito de som, né? de você utilizar o som nos seus jogos, as músicas nos seus jogos de RPG, aqui no carro também, que ele fala até dessas caixas de som e tudo, e que você pode usar elas no Bluetooth nela, Bluetooth, né? Nela, ligar no seu celular, no seu tablet, né? Enfim, o notebook, o computador, para transmitir o som para essas caixinhas, né? Então é bem interessante também. Aumenta a questão da imersão no jogo. Jogar... Muita gente voltando a jogar presencial agora. Então é mais um elemento aí que ajuda, né? Você bota aquela música para dar aquele clima, né? De suspense, clima de batalha, enfim. Ou ruídos, né? De cena, né? Batendo na porta, ou tempestade, som de florestas, enfim. Dá para você usar para fazer uma imersão maior. E o legal é que tem outras cores também, né? Não é só preto, não. Tem outras cores aqui disponíveis. Então, aqui tem todas as informações. Minha prova d'água também. Para usar na praia, na piscina. Ou seja, dá para usar na mesa de RPG. Você é a prova d'água, meu amigo? Dá para usar na mesa de RPG. Você pode derrubar com a cola em cima. Não vai... Não vai gerar problema. Beleza? Essa aqui é uma indicação do Sanóge. Nós vamos para outra indicação do Sanóge, certo? Lembrando que todos os links vão estar na descrição aqui do vídeo. Então, não se preocupe. Todos os links vão estar lá. Então, aqui, ó. Temos esse jogo de tabuleiro aqui, que é o Massive Darkness, né? Também da Galápagos. Que, basicamente, é o seguinte. Nós falamos muito de... Tem um vídeo que a gente fala. Que eu falo, no caso. Está aqui no card também. Vai ter muita coisa de vídeo que eu falo. Alguns, talvez, eu não coloque no card. Mas boto na descrição do vídeo. Para facilitar também, né? Então, a gente fala sobre o uso de miniaturas no RPG. Tem muita gente que gosta de usar miniaturas. Só que as miniaturas específicas, elas são bem caras, né? Tem as miniaturas da Wizard of the Coast, da... Pathfinder Battles. Tem vários tipos de miniaturas. Kimeron e vários outros por aí. Que você pode utilizar. Que a gente já falou várias vezes aqui no canal. E... A gente falou sobre usar miniaturas de jogos de tabuleiro, né? Para RPG. Por 548 reais, você vai ter dezenas de miniaturas aqui. Obviamente, elas não são pintadas. Você vai ter a diversão e o trabalho de pintá-las, né? Ou não. Então, nem usar para pintar. Pode deixar sem pintura mesmo. E... Todas elas você pode usar no seu jogo de RPG medieval. De fantasia medieval. E, além disso, você tem um jogo de tabuleiro que é bem divertido. Massive Darkness. Você pode utilizá-lo com essa dupla função. Além disso, você pode quebrar aquela rotina de jogos, né? Em vez de só estarem jogando, juntar algo só para jogar RPG, junta para jogar um board gamezinho também, que é legal. Beleza? Essa é uma indicação do Sanofi também. Então, falando sobre miniaturas, o KF nos deu essa indicação aqui, ó. Um dinossauro. Um dinossauro, um Jurassic World, tá? 79,99. Esse é legal também. Isso aqui é grande, viu, cara? 10 por 5.1 por 3.5 centímetros. É um bichão grandão. Isso aqui você pode usar ele, como o Sanofi não KF falou, dá para você usar ele como sendo o Tarraski, como sendo um dinossauro mesmo, sei lá, algum monstro da sua mesa de jogo, né? Acho que o Tarraski ficaria bem legal aqui. É um brinquedo de plástico, enfim, ele não tem base, né? Mas você pode, inclusive, modificar a pintura dele, pintar uma cor diferente, colocar uma base, né? A gente tem uns vídeos falando de base de EVA, você pode fazer uma base de EVA para ele, ou então, para sair, mensurar o tamanho dele, acho que é isso aqui, né? Você pode usar uma embalagem, uma tampa, recorta a tampa de maionese e cola ele como sendo a base, né, dele. Ou você pode comprar também a base, tem lojas que vendem bases de miniaturas, né, pelo tamanho, e você pode comprar e colar nos pés dele, se é uma base. Ou então dá para ser menino, sabe? Menina, para brincar também, certo? Mas isso aqui serve também para jogos de RPG. Que a gente, inclusive, tem aqui, eu tenho aqui, eu acho que eu já embalei as coisas, deve estar embalado já por aqui, porque eu estou de mudança. Embalei um bocado de coisa. Mas, só não está, aqui vocês não estão vendo, mas está um monte de caixa aqui ao redor e tudo, e só está aqui a do fundo do cenário. A última coisa que eu vou tirar para embalar, para levar para casa nova. Mas, você pode usar isso aqui, como eu falei, com miniaturas, uma miniatura bem bacana para a sua mesa de jogo. Agora, outra indicação do Sanóge, como estreou o filme Duna, recentemente, né, nós temos esse box aqui, com a primeira biologia do Duna, né, os três primeiros livros, mais o mapa do planeta Hakis. Então, para você que curtiu o filme, quer conhecer mais, quer aprofundar, ou que não assistiu o filme ainda, mas quer conhecer antes de assistir, está aí uma oportunidade, né, de ler os livros. Na primeira biologia, são vários livros, Duna. Então, está aí um texto legal, livros de luxo, né, coleção de luxo, está aqui, eu vou mostrar para as fotos, né, para as imagens, são um monte de imagens aqui, ó. Aqui, só o mapa, vou botar aqui, ampliado. Aqui a Hakis, aqui os alombados dos livros, né, que fica na caixinha. Aqui, muito bonitos, capo dos livros, essa capa eu acho muito legal. Essa aqui também, isso aqui me seja de Duna. Enfim, é um livro muito bacana, muito bacana, vale muito a pena. E vamos para, também aqui, ainda falando de Duna, temos um box aqui, um pouquinho mais barato, 151,84, que ele também é muito bonito, e vem com um eco bag, uma bolsinha legal, aqui para as imagens, ó. Eu acho esse, eu acho, sei lá, acho que esse, eu acho mais bonito esse box aqui, branco, né, é bonito também. Os mesmos livros, né. Aliás, acho que é a segunda, é da segunda, não, não. É, segunda teologia, eu acho aqui, é, é, segunda teologia, ó, sem ler as coisas aqui, igual jogador de RPG que não gosta de ler livro. Aqui é o box da segunda teologia, então você não vai ficar desamparado, você vai ter o box da primeira, certo, teologia, e o box da segunda teologia. Então, não vai ficar desamparado, você não vai passar a vontade de ler. Aí está em promoção também, ó, 151,84. Então, aproveita, se fosse você, eu compraria os dois. Ah, e, nossa indicação, essa indicação é minha. Falando de Duna, né, temos uma outra, é, outra teologia, né, que no caso, Duna não é nem teologia, são muitos livros, mas temos a teologia clássica do RPG, que é o Senhor dos Anéis, certo? Com essa edição aqui, fantástica, com ilustrações de Alan Lee, que é um dos ilustradores principais das obras de Tolkien, que trabalhou nos filmes da primeira teologia, na teologia do Senhor dos Anéis, que foi para os cinemas. E ilustra várias obras, vários calendários anuais, os anuários também, os calendários de Senhor dos Anéis e das obras de Tolkien. Ele faz as ilustrações aqui, e, poxa, é um, essa capa aqui, essa luvazinha da, isso aqui, na verdade, é uma capa mesmo, porque isso aqui é o volume único, né, o Senhor dos Anéis e o volume único, lançado recentemente aqui no Brasil, a nova edição, tem essa, essa cobertura aqui de, acho que é acetato esse material, eu tenho esse aqui no meu livro do Cona, né, que, ó, você tira a cobertura, fica só a arte da capa, muito bonito, aqui, ó, que é a cobertura dessa tapa, e é lindo, cara, é lindo, eu tenho, eu já tenho os meus livros do Senhor dos Anéis, mas dá vontade de comprar, ó, aqui, eu tô falando, ilustração, é lindo demais, compensa demais, você é fã do Senhor dos Anéis, quer presentear um fã, uma fã também do Senhor dos Anéis, alguém que queira começar, né, começar com o pé direito, tá, aí uma indicação incrível, esse aqui eu aceitaria de presente, além dos de Duna também, dos de Duna, seriam, pra mim, um presente muito legal. Vamos pra uma outra indicação, essa aqui é do Sanogi, Arlok, um conto de Elora, certo, esse aqui é um e-book, né, você tem um Kindle, você, ou a pessoa, a quem você quer presentear, tem um Kindle, você pode, é, dar esse daqui, né, ou seja, tá, bem barato, né, e você, ele tá, a impressão sob demanda também, né, 48 e 90, eu acho que também a impressão sob demanda tá muito bacana. Nós, é porque já tá embalado esse livro, se não me mostrar pra vocês, eu tenho ele aqui, aliás, eu não tenho ele aqui não, ele tá com o Sanogi, o Sanogião tá com o KF, esse livro, mas a gente fez a resenha dele, tá aqui no card, o card aqui em cima, tá o vídeo com a resenha dele, é um livro que, que gostamos bastante, né, do Thiago Pé, e é uma indicação que nós fazemos, é um livro muito inspirador pra quem tá jogando RPG também, certo, é uma, algo muito bacana pra vocês darem uma lida, dá uma, uma, uma folheada, vocês leem e dão de presente também, porque esse é um livro muito bacana, beleza? E vamos aqui, ó, nós temos uns vídeos que nós falamos sobre mapas, o KF fala sobre como fazer mapas, e esse livro aqui é uma indicação, ele tá barato, viu, ele já teve bem mais caro, ele não é, infelizmente não, é um livro que é lançado aqui no Brasil, ele é um, você vai comprar de fora, importado, né, e, mas é um livro que, ele não vai estar em português também, infelizmente, mas é um livro incrível, 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 já tive a oportunidade de lê-lo, né, o KF tem ele, ele já me emprestou, já li, ele já fez, falou a respeito desse livro também, a gente vai botar o, se não der mais pra botar os links aqui, os cards, eu vou botar o link na descrição do vídeo que o KF fala a respeito dele, pra você fazer mapas, né, ele ensina você a fazer mapas de RPG, aqueles mapas cartográficos bem bonitões que você vê aí pela internet, ou vendo os livros, você pode fazer pro seu cenário de RPG de uma maneira bem simples e bem tranquila, esse livro é fantástico mesmo, cara, é incrível. E nessa pegada ainda de mapas, né, o KF, ele indicou, né, aqui algumas canetas, né, pra você fazer mapas, pra você desenhar. Essa caneta pra desenho letra em Moline 577, né, preta, que tá um preço bacana, R$69,90, são canetas de ponta preta, certo? Eu tenho várias, assim, que tão vendo na embalagem, são várias dimensões, né, da ponta, né, então, dá pra você fazer desenhos bem detalhados, né, aqui desenhos de mapas, outros tipos de desenhos também, né, se você gostar de desenhar, é muito bacana, bem interessante. E tem outras canetas aqui, que ele falou que são mais caras, mas de qualidade melhor, né, como essa caneta técnica de ball pin, né, são seis unidades também de pontas diferentes, né, cada uma tem uma pontinha diferente. E aqui, ó, dá pra ver aqui, ó, a pessoa já desenhou aqui, na capa. E ela é mais cara, né, tem um pacote de seis, né, e pacote de doze, né, O pacote de doze tá aqui, né, também, que tá mostrando a indicação das, os tamanhos também, da caneta. Então, é uma indicação do KF também. Então, assim, nós fizemos as indicações dessas, desses materiais, certo? Pra vocês adquirirem. E é uma boa vocês comprarem agora, nesses próximos dias, por quê? Como eu expliquei no início do vídeo, eventualmente, como a gente tá em final de ano, há muitas compras feitas, o pessoal faz por lojas virtuais, né, faz pela AliExpress. Mas, no final de semana, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá tendo a Black Friday do AliExpress também, então, vai ter um congestionamento, né, na questão de transportadoras, correios, enfim, pras entregas de fim de ano. Então, é bom sempre você comprar com antecedência. Você vai comprar seu presente de Natal, você vai presentear alguém, né, ou comprar alguma coisa pra si, é bem interessante vocês comprarem antes, certo? Até pra você, pra dar tempo pra entregar no Natal, chegar, pra entregar no Natal, no Amigo Secreto, naquele jantar lá do seu trabalho, né, ou presentear alguém, tal. Só a dica, eu faço aniversário agora de dezembro também. E, então, você dá aquele presente, né, ou comprar pra si, é sempre bom você ter essa precaução de comprar antes, né, pra não ter aquela correria, não ter aquela chateação de chegar na época que você quer dar o presente, ou Natal, e não receber, ou então pegar num preço maior, ou então até estar em falta, né, na loja que você, aquele produto que você quer comprar, está em falta na loja, certo? Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido interessante pra vocês, certo? Adquiram os produtos aqui que a gente indicou, nos links que estão aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, certo? Então, vocês quiserem mais alguma informação sobre alguns produtos que a gente falou, nos cards tem os vídeos, a gente vai colocar os links também na descrição aqui do vídeo, pra facilitar pra vocês, e espero que tenha sido útil, se foi útil, né, dá aquele joinha, se você não é assinante, assina o canal, indique esse vídeo para os seus coleguinhas, se você achar interessante também, e nos siga nas nossas redes sociais, que estão aqui, aqui do lado, né, porque lá a gente tem outras informações, outras coisas interessantes pra vocês, beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.